Você se considera um especialista em esportes? Aposte em Bats.net, partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui fazer duas coisas. Primeiramente, eu vim sortear a faca do mês de outubro. E a outra coisa é a gente tentar ganhar a faca do mês de novembro. Porque sim, teremos sorteio mensal pra quem usar o meu cupom no mês de novembro também. Então, se você gosta aqui do canal, já abaixa a telinha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e confere se a configuração da notificação está em todas. Se não tiver em todas as notificações, clique em cima de todas, que você vai receber todos os vídeos aqui do canal. Então, aqui estamos nós, rapaziada. Estamos aqui no formulário. No total, foram 2.706 prints enviados. E a gente vai fazer o sorteio dessa faquinha de mil reais agora aqui pra vocês. Eu vou utilizar o site random.org pra fazer o sorteio. E 3, 2, 1, generate. 95? Caramba, foi alguém que preencheu logo no começo. Caramba, que isso? Da hora, mano. Vamos ver quem foi. Battlezone, Battlezone. Vamos ver se ele realmente mandou uma print, ok? Utilizou o cupom SAULO37. Perfeito. Agora, eu vou conferir com o gringo se esse usuário aqui realmente depositou usando o cupom SAULO37, ok? Deixa eu conferir aqui com o gringo rapidão e já volto com vocês. Show de bola. O gringo confirmou. Realmente, ele utilizou o cupom. E agora, eu tenho que conferir mais uma coisa. Na verdade, deixa eu ver o Insta dele. Ele mandou o Insta aqui. Ah, perfil privado e tal. Mas tá aqui, ó. Ah, ele é YouTuber. Ele é YouTuber. Vamos ver o canal dele? Ele tem um canal no YouTube. Olha só que legal, mano. Ó, o Battlezone. É, manda... Posta um videozinho usando a faquinha que o Saulão vai mandar pra você. Sério mesmo. Galera, passa no canal dele e pede pra ele postar um videozinho utilizando a faquinha que o Saulão vai mandar pra ele. Ele utilizou o cupom SAULO37, o SAULO33 e o SAULO32. Legal, mano. Parabéns. Deu sorte. Ganhou com apenas três cupons utilizados. Parabéns, mano. Eu vou mandar a faquinha pra você agora. Ó, aqui tá o trade link dele, ó. Certinho. Vamos mandar M9 aqui. Aço azul. Sim, é um presente. E tá gravando, né? Pelo amor de Deus, peraí. Troquei de celular, rapaziada. Comprei o iPhone 11. Só que aí eu tô... Eu tô enrolando pra passar o Steam Guard do meu antigo pro meu novo. Por quê? Porque eu vou ficar sete dias... Sete, não. Quinze dias, eu acho, sem poder fazer trade, mano. Aí é complicado. Eu tô pensando em deixar esse celular aqui parado só pra usar Steam mesmo. Tá aqui, ó. Enviado só pra vocês verem. Vamos ver o perfil dele? Ó, ele tem a Alp nova. Pouco usada. Legal, mano. Ele tem a Alpezinha nova. Não tem faca. Agora tem uma faquinha no inventário. Então, agora, vamos tentar ganhar a faquinha do mês de novembro, né, mano? Que é isso que a gente vê aqui fazendo o SESGO.net. Eu tô com 700 dólares e 700 bônus points. E, mano, se você quiser participar do sorteio, se você quiser abrir caixa aqui no SESGO.net, o link tá na descrição. Você entra aqui no site, clica no verdinho e deposita utilizando o código SAULO44. Vai te dar 25% de bônus no depósito. Ou seja, 10 dólares você ganha 2,50 dólares. 1.000 dólares você ganha 250 dólares. Aí você clica aqui em recarga de saldo, caso você queira depositar por cartão de crédito, Bitcoin ou skin. Caso você queira depositar por boleto, você clica aqui em via G2APay, seleciona o boleto e deposita. Lembrando que o sorteio mensal, quanto mais cupons você usar, maior é sua chance de ganhar. A partir do SAULO30. Então, SAULO30 em diante até o SAULO50, se você quiser usar. Vamos lá, rapaziada. Estamos com 700 dolinhos. Vamos começar abrindo aqui. Ó, humilde. 5 caixinhas do Fábio. Meu fone tá muito alto, mano. Deixa eu abaixar o volume disso aqui. Jesus amado. Leveu um susto aqui. Parou na Carambit Lory. Boa, moleque. Carambit... Olha, ó. Carambit Lory. Vamos sortear uma Carambitzinha Lory? Seria insano, hein? Tá na lista. Tá na lista. Carambitzinha Lory. Vamos só ver quanto que vale uma Carambit Lory. Também não dá pra ficar sorteando skin muito cara, não, né, mano? Aí, foda pro salão. 412 dólares. 1.643 reais. Bora? Mano. Calma aí. Vamos deixar ela guardadinha. Vamos vender as outras. E vamos deixar essa Carambit Lory guardadinha ali. Se não vier nenhuma outra, vai ser a Carambit Lory mesmo. O sorteio mensal de novembro. Para na luvinha. Parou? Caramba, mano. A gente tá muito sortudo hoje. Tá maluco? Ainda temos 54 bonus points. O que a gente abre com 54? Duas do device? Duas do device. Tá maluco, mano. Tá maluco, mano. Eu não fiquei sem reação agora. Ganhei uma luva e uma... Uh, uma 15 hardnage também. Ó. 60 dólares. Nice demais também. Então, temos no inventário, se a gente quiser vender tudo. Duas Carambit Lory? Ah, essa daqui é antiga. É antiga. Essa daqui eu ganhei numa live e esqueci dela aqui. Vou vender aqui. Mais 300 dólares para o inventário. Se eu vender tudo, eu tenho 744 dólares aqui. Eu vou vender essa daqui. Deixar essa luvinha aqui. E temos 1.400 dólares. Deixa eu abrir umas caixas de luva aqui. Umas três caixinhas de luva. Como que aí não quer nada? Para quem não sabe, a caixinha de luva foi reformulada. Tá com muita luva nova da hora aqui. Vamos... Uma foi... Veio ruim, mas duas podem compensar, mano. Nenhuma valeu a pena. Nenhuma valeu a pena. É... 727 dólares ainda. Vamos abrir duas caixinhas de faca. A caixinha de faca também passou por uma reformulação. Tá com umas facas novas iradíssimas. Olha só. Talon. Tem muitas facas novas legais. E ganhamos... Ai, deu ruim. Essa daqui deu bom, mas essa aqui foi bem ruinzinho. Vamos abrir mais duas. Mais duas caixinhas de faca. Ai, podia vir uma butterfly doppler. Ai, meu Deus. Seria um sonho. Mano, eu acho que eu vou pegar essa carambit lori mesmo que eu sorteio, viu? Solicitar do mercado. Vai. Sim, bora. Vai ser a carambit lori. 376 dólares. Ela vale mais do que isso. Dependendo do estado que vier, ela vale bem mais do que isso. A gente vai conferir o valor real dela na Steam. E boa sorte pra vocês, mano. Lembrando, o formulário tá na descrição. Tá na descrição o formulário. Basta você utilizar o meu cupom aqui no csgo.net. Do saulo 30 em diante. Quanto mais cupom você usar, maior a sua chance de ganhar. E vai depositando 1 dólar, 2 dólares, 10 dólares, 20 dólares. Que você vai me ajudar bastante e ainda vai ter mais chance de ganhar essa carambit lori. Que sem dúvida nenhuma é a faca mais irada que eu já sorteei aqui no canal. Essa daqui é uma das mais daoras. Mas, manos, fiquem ligados que, ó, dia 1º de dezembro o sorteio da carambit lori pra vocês. E vamos continuar abrindo aqui. 120 dolleta. Ah, o que que dá pra abrir com 120 doll? Ah, dá pra abrir uma médica. E se não vier alguma coisa muito boa, a gente vende e abre mais uma. Podia vir, sei lá, uma flip. Oh, do lado. Não veio bom, vou vender. E vou abrir mais uma. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu tô em choque até agora daquelas caixinhas do Fallen que deu ruim. Ah, deu ruim de novo. Chegando o contrato. Se eu meter tudo no contrato, 1.300 dólares. Eu sou doido, mano. Não tem item no momento pra fazer um contrato tão grotesco. Tá, eu vou colocar só item abaixo de 100 dólares, tá? 300 dólares. Esfraquecer. Mano, essa luva é iradíssima. Vou pegar pra mim também. Tá maluca, essa luva é louca. Pera aí, eu vou solicitar. Se ela não for tão top, a gente recusa, né? Porque a gente não é bobo também. Mas também, eu acho que ela é iradíssima. Ó, a carambit já chegou. Ó, a proposta. Tá aqui, ó. Uma nova notificação de troca. Ela veio testada em campo e vale 450 dólares. Meu amigo. Vale 1.800 reais essa carambit lori. Mano, participa desse sorteio. Não seja bobo. Não seja bobo. Participa desse sorteio. Aí, fiz o post aqui. Falei assim. Se liga na faquinha do sorteio do mês de novembro. Só usar meus cupons ssgo.net do Saulo 30 e em diante. Quanto mais usar, maior é a chance de ganhar. Boa sorte a todos. O formulário vai estar no próximo vídeo. Mano, olha a faca, mano. Next level sorteio do Saulão, hein, mano. E vamos esperar chegar a luvinha bem nicezinha aqui. E vamos tentar fazer um contrato com essas outras skins também. Eu tô achando que a luvinha não vai chegar, mano, nessa daqui. Esse pá. Infelizmente. Mas vamos tentar aqui um contratinho com as outras. Ai, meu Deus do céu. Eu tô nervoso. Eu tô feliz demais pela faquinha que eu consegui dar pra vocês. Mil dólares. Não vai. Mil dólares não tá indo. Vamos fazer um contrato, então, com as duas facas e com essa luva. 500 dólares. Ai, você chegou. Mano, tá com umas luvas insanas o site, hein. Mas eu acho que deu ruim. Eu acho que deu ruim. Mas mesmo assim, o site tá com umas luvas insanas. Deixa eu ver aqui os contratos. Eu acho que deu ruim demais. 490. Perdemos um pouquinho. Mas, mano, essa luva eu quero ter demais. Eu quero ter demais. Qual estado será que ela vem? Battle Scarred. E essa daqui é o quê? Field Tested. Vamos ver quanto que vale. Ó, a Battle Scarred custa 459. Então, de qualquer jeito, se eu pegar essa daqui, vai valer a pena, mano. Pegar essa cobalt escuro. Mano, essa faca com uma safirinha fica irada, mano. Vou solicitar. Solicitei ela. A Especialist Glove realmente bugou e voltou. Infelizmente. Vamos fazer um contratão com essas daqui, então, mano. 800 dólares? Não vai. 800 não vai. Eu vou vender, então. Vou vender elas. Vender tudo. 800 dólares no inventário. E vou abrir três caixas de luva. Agora que vem uma lovinha top. Mano, o site tá recheado de luva, hein. Ó, veio a Cobalt School, veio a Slaughter e veio uma Imperial. A Imperial veio de 400 dólares, mano. Nice demais. Essa Imperial é louca demais, meu queridão. Qual será que o estado que ela vem? Ih, não tem mais. Mas tá falando aqui que não tem nenhuma. Vamos esperar. Se chegar essa Cobalt School, eu fico com ela. Se não, eu tento tirar essa Drive Glove Imperial Plague. Vamos ver quanto que ela vale, essa Imperial Plague? Essa Imperial Plague, possivelmente... 417. É, não vai valer a pena, tá vendo? Mano, ela tá mais barata na Steam do que o site tá falando. Mas essa daqui... Ih, eu acho que chegou, mano. Chegou. Veterana de guerra vale 460 dólares. Vamos conferir dentro do jogo, mano. Vamos só dar uma olhadinha dentro do jogo. Pra ver se essa luva tá legal, pelo menos. Ó, mano. Até que a luva veio da hora, rapaziada. Float 0,48 pra uma veterana de guerra tá show. Eu acho que eu vou aceitar ela, hein. 460... É, vou aceitar ela, confirmar. Confirmar a troca. Só vamos. Aceitei ela. Tá valendo a pena. Tá bonita essa luva. E, mano, vou tentar fazer um contratão com o resto tudo. No mil dólares, não vai. Viado, se pá que eu vou tirar essa luvinha mais pra frente. Mas não vou tirar hoje, não. Porque hoje a gente já tirou bastante skin. Então, provavelmente eu vou vender essas skins pra fazer um próximo vídeo. Essa luva aqui em específico eu vou guardar. Talvez eu tire num próximo vídeo. Vamos lá dentro do jogo ver a nossa luvinha nova e a faquinha do sorteio. Vamos lá. Só pra mostrar pra vocês o float da Karambit Lory. Se vier com float bom, vale um overpay ainda, hein, mano. E ó, o preço da luvinha. A luvinha vale 1.830 e a Karambit vale 1.767. Dá pra ver o float dela aqui dentro do jogo. Na verdade, veio bonita. E a luvinha aqui também. Ela veio com float 0.34. Tá um float legal pra uma field test de até. Não tá top do top, mas tá ok. Linda essa faca. Linda demais. E a luvinha tá aqui também. Vamos equipar a luvinha no TR e essa faca no CT. Aí eu tenho algumas combinações legais pra fazer com essas duas skins. Aí, rapaziada, se liga. A combinação da minha safirinha com a luvinha cobalt. Ficou legal, mano. Ficou interessantíssimo. Agora vamos mudar de lado pra ver a outra faquinha que é do sorteio de vocês. Se liga na Karambit Lory do sorteio de vocês. 1.800 reais praticamente. E, mano, é uma faquinha sensacional. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, men.